Oi gente, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é motivos para ter um periquito australiano. Gostou do tema do vídeo? Então já deixa o seu like aí pra mim e aproveita se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho aqui embaixo também e ativa as notificações porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra você aqui no canal. Aproveita também e já me acompanha lá nas redes sociais e agora vem comigo. Motivo número 1. Periquitos são animais apaixonantes. O periquito australiano é uma ave especialista em conquistar e roubar o coração do tutor porque sim, periquitos roubam o coração do dono, do humano, desde o primeiro dia. É um verdadeiro amor à primeira vista. Número 2. São super companheiros, dóceis, carinhosos, sociáveis. Número 3. São extremamente inteligentes. Eles aprendem a imitar outros sonhos, a imitar o canto de outros pássaros. Também aprendem vários truques como subir no ombro, subir no dedo. Já tem até vídeo aqui no canal sobre como ensinar o periquito australiano a subir no ombro na playlist de periquitos. E também já tem vídeo sobre como ensinar o periquito australiano a subir no dedo. Então se você quer ensinar esses truques pra sua ave, termina de assistir esse vídeo aqui e já corre pra conferir a playlist de periquitos aqui do canal. Número 4. São super alegres, alegram os nossos dias e as nossas vidas. Número 5. Fazem a gente rir até nos dias tristes e estressantes. Nos dão mais motivos para sorrir. Número 6. Brincam bastante. Eles amam brincar e acabam arrancando boas risadas da gente porque sim, a gente passa um tempo ali vendo eles brincando. É muito bonitinho. Número 7. Interagem muito. São animais que amam companhia, adoram interação e estão a maior parte do tempo vocalizando. São bem tagarelas, não deixam o dono, né, o tutor se sentir sozinho. Número 8. É o melhor amigo que se pode ter. Você vai ter um companheirinho aí durante vários anos. Número 9. Então, se você quer um companheirinho na sua vida, saiba que periquitos são ótimos pets de companhia. Na natureza, eles vivem em bando, eles precisam e gostam de companhia. Não podem ficar sozinhos por longos períodos. Então, se você fica bastante tempo em casa, é um excelente animalzinho de estimação a se ter. Número 10. São animais que, quando conquistados, demonstram carinho na linguagem deles em várias situações. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto, com o título Sinais que seu periquito gosta de você na playlist de periquitos australianos e vale a pena conferir, viu? Número 11. Se você tem a consciência que lugar de animal é dentro de casa e não no quintal, fora de casa, é um motivo pra você ter periquitos. Porque eles não podem ficar expostos a correntes de ar, né? Vento, frio, nada disso. Eles precisam ficar dentro de casa, seguros, protegidos e confortáveis. E agora que você já sabe os motivos para ter periquitos, se você estiver aí se perguntando, tá, mas e quais são os motivos para não ter periquitos? Bom, já tem vídeo aqui no canal também. Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. E se vocês quiserem, vocês podem conferir lá na playlist de periquitos australianos se vocês ficaram aí com curiosidade a respeito desse título. Bom, gente, já tem uma playlist aqui no canal somente sobre periquitos australianos, então já corram aí pra assistir. Tem bastante vídeo lá, então dá pra vocês maratonarem. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês, já me deixem saber aqui nos comentários. Um super beijo e até a próxima!